Meu mundo você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo você é quem lança Lança mais e mais e só vou te contar Um segredo Não nada, nada de mal Nos alcança Pois tendo você Meu brinquedo Nada machuca Nem cansa Então venha me dizer O que será Da minha vida Oh, sem você Noites de frio Dia não há E um mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você vá É lá Que eu vou estar Amor esperto Tão bom Te amar E tudo de lindo Que eu faço É vem com você Vem feliz Você me abre Seus braços E a gente faz Um país Você me abre Seus braços E a gente faz Um país E a gente faz E a gente faz E a gente faz Tchau, tchau.